Olá, amigos. Eu adorei esse texto chamado Lucidez e é de Calmaria e Intensidade. O blog é calmariaintensidade.wordpress.com. O texto é espetacular. O inimigo é esperto e determinado. Ele jamais desanima, pois não possui sentimento pela vida. Ele pode nos atacar de muitas formas, por aquilo que ouvimos ou enxergamos, por nossas escolhas. E, por muitas vezes, nem percebemos uma palavra escondida que serve de vulnerabilidade para uma queda. Nossa mente, nossa casa e nossos rumos podem ser visitados por pensamentos que nos deviam pouco a pouco de nossas raízes. Como é que estivemos alimentando nossa alma nesses últimos tempos? Nada está perdido quando tornamos a lucidez um bem inegociável. O inimigo não nos quer lúcidos. Até mais.